Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, deixa aquele likezinho no vídeo, se inscreve no canal Hoje é segunda-feira, a gente vai passar aqui e dar uma olhadinha com todos os NPCs que tem no jogo aqui O que vale a pena é não pegar os itens, tá? Então tem alguns, tem uma rotação E a segunda-feira eu passo aqui, tá? Não tem mais nada, aperta a letra T aqui, ó Aperta o T aqui, todo o meu menuzinho aqui Eu vou trocar o que? Nossos fragmentos, ó Fragmento Riven, tá vendo aqui, ó? Dá um clicar aqui, e também essência de aço, abre o cochete aqui, ó Essência de aço, beleza? Esses dois itens aqui vão ser fundamentais pra eu estar trocando por Rivens Isso aqui é fácil, cai nas missões aleatórias, assim, matando os exímios Já a essência de aço, você tem que fazer o que? Farmar isso aqui nas missões, depois, tá? Vou aqui em navegação, ó Depois você fez todas as missões, todos os pontinhos azuis aqui, tudo, já piscando aqui, tudo, tudo Fazer a jornada nova guerra e liberar os alemãs, até você fazer isso aqui, ó Até você liberar esse arbitragem aqui, ó Quando liberar isso aqui, ó, é senão que você já pode fazer o percurso de aço E aqui vai ter também essas missõezinhas Você recolhe aqui 25 concessos de aço, tá? Beleza? Então é o seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai estar indo aqui, ó Nos sindicatos, vai ter aqui esse sindicato neutro, aqui, ó Diverso, você vem aqui em cima, aqui, ó Com clave neutro Esse tenchinho aqui, gente, é ele que depois de você liberar o percurso de aço É com ele que você tem que falar, tá? Concessar todas as missões, todas as jornadas Jornada nova guerra E também fazer jornada das alemãs Até chegar nesse ponto Aí você fez todos os pontinhos, né? Que tinha piscado em azul Aí ele aqui, ó Que vai te dar para fazer as missões que você fazer aqui, ó Aqui, ó Começar com ele, tá? E a gente vai trocar aqui, ó Honra do percurso de aço Show? O que temos aqui? Temos um riven de rifle Vale a pena? Por 75 centímetros de aço Hum, não Ultimamente tem muito riven à disposição, né? É, não trocaria não, tá? Mas eu vou pegar o decodificador Isso aqui serve para abrir um riven meio difícil Se equipa o riven na sua arma Tá vendo isso aqui, ó Mod riven rifle Eu pego esse riven Coloco num rifle qualquer E ele vai mostrar qual que é a tarefa para abrir Se isso é difícil Você pode usar o decodificador, tá? Aí ele abre automaticamente para você Show? Aí tem alguns itens Que importante comprar também aqui, ó Para pôr minhas armas Sempre eu deixo 15 aqui Eu não sei porque eu deixo 15 Mas eu deixo 15 É esquisito, né? Tá aqui 15 E beleza Feito isso aqui Agora eu vou lá em outro NPC Vou deixar o relay aqui Na terra Vai ter o relay Não, relay É, no relay ali Na terra vai ter Um local chamado Iron Wake Ou Vigia de Ferro Aqui, ó Tá vendo aqui na terra? Certo? Vai ter isso aqui, ó Vigia de Ferro É aqui que a gente troca Fragmentos de Rivens por Rivens Show? Só que para isso Você tem que fazer a jornada aqui Corrente do Harrells Show? Vamos aí Rapaz, acredita? Vai fazer 5 anos Esse mês agora de agosto? Eu acho que daqui uns 20 dias Se eu não me engano Acho que foi dia 27 Vou dar uma olhadinha aqui Que eu comecei a jogar o Warframe, cara Quer ver? Deixa eu apertar aqui Essa aqui, ó Deixa eu mostrar aqui Ah, não dá Deixa eu só comprar as coisinhas aqui Cara, eu falei 5 anos 5 anos Acho que foi em agosto Foi em agosto mesmo Eu vou até mostrar aqui Deixa eu só comprar aqui A gente vai tirar uma dúvida Aqui, ó Vamos lá Conversar aqui com o nosso paladino, né? Aí eu troco aqui, ó Fragmentos de Rivens Tá vendo? 10 por Rivens, certo? Vem aleatório, tá, gente? Veio aqui um de Zal Eu gosto de Zal E aqui um outro também Comprei aqui Veio de Rivens, tá vendo? Por que eu não comprei lá? Porque pode vir aqui Show de bola E também aproveita E pega umas covinhas aqui, ó Tá? Pode ver que não tem como comprar mais, tá? Uma vez só O crédito não vale a pena não, gente Por mais que é 5 por Rivens Não vale a pena, tá? Deixa eu apertar aqui Essa aqui E aí eu vou dar Ah, só pra tirar aqui uma dúvida Eu acho que essa conta aqui Acho que foi dia 20 e pouco Porque eu joguei Eu joguei em agosto Depois eu parei de jogar Chega meio confuso Aí depois eu voltei em outubro Aqui, ó Comunicação Mensagens O que acontece aqui nas mensagens, gente? Eu não apago, tá vendo aqui, ó Eu não apago, ó Minhas mensagens Vai ficando aqui, ó Vamos parar pro finalzinho Pra tirar dúvida Lotus 21 do 7 21 do 7 Dia 27, ó Então já fez, já Já fez 5 anos Aqui, ó É Já fez 5 anos Tá vendo aqui, ó 21 do 7 Depois dia 7 do 8 É A continha tem 5 anos já Caraca 5 de continha Beleza Bom, eu vou voltar aqui Bom, feito isso aqui, gente Tá? Depois a gente faz um vídeo Vamos fazer um vídeo especial Porque essa minha continha aqui, ó Vou apertar esse de novo aqui, ó Pra vocês verem aqui, ó Eu tenho 3 contas no Warframe, tá? E essa conta aqui Tá chegando a 7 mil horas Tá vendo aqui, ó Minhas outras duas contas Tá mais ou menos chegando Eu tô quase chegando aí A 10 mil Então esse mês mesmo A gente vai fazer um vídeo sobre Como foi, né? Esses 5 anos de jogando no Warframe E tendo 10 mil horas de jogo Cara, que tempo pra caramba, hein? Bom Já troquei os ríveis Já peguei aqui As As fome de ríveis, né? Então a gente vai fazer o quê? Agora eu vou vir aqui, ó Em Zaniman Tem uns dormitórios Beleza? Ou você pode vir também aqui, ó Fica direto aqui em dúvida Aqui, ó E tem uns dormitórios aqui embaixo, tá? O que eu vou fazer? Aqui Os itens que eu troco Fazendo essas missões de dúvida Quando você mata o boss Você ganha 10 garra de patos Se fizer no normal Ou 15 se fizer no aço É esses itens que a gente troca com o NPC aqui Com relação aos Nossos Né? Depois de fazer dúvida, né, gente? Beleza? Depois de dúvida aqui, ó É aqui, ó Certo? Vai ter um NPCzinho aqui E vou ver o que tem interessante aqui, ó Acervo dos enigmas E vem mercadorias, tá? Vamos ver aqui, ó Opa, ó Interessante aqui, ó Isso aqui Custa 20 platina, tá, gente? Tem aqui um Riven de copa-corpo Custa 15 Carro de patos Caramba, eu só tenho 15 Ixi Vou ter que farmar, hein? Vou ter que farmar Tá? Você viu aqui, ó Esse adaptador não vale a pena Porque você pode pegar lá Não gasta dinheiro com isso aqui O que valeria a pena aqui Assim, no... De fato Se você achar interessante Seria o Riven Tá? O Riven E o adaptador Exílio para a Fêmea, tá? Isso aqui seria interessante Você farmar Que aqui você vai gastar 20 E 35 35 Garra de patos Vamos fazer aí 4 missõezinhas Tá? Pra matar os boss Fazer a missão de dúvida E mata o boss E sai Vou fazer rápido Você pega 4 Show de bola, gente? Então que vale a pena Que eu pegaria Eu não pegaria o Riven, não Tem bastante, tá? Mas se você quiser Riven Pega Porque você pode pegar um Riven Que vale muita platina Mas com certeza O adaptador aqui Vale a pena pegar Show de bola, gente? Então aproveita aí Seria uma semana Pra pegar esses itens aí E é isso aí Deixa eu ficar aqui no vídeo Até mais Ah, aproveitar que você está No finalzinho do vídeo Queria te convidar aqui, ó Se você ficou até aqui Você tem muita paciência, hein, meu amigo? Você vai fazer o seguinte A partir das 18 horas Eu faço lives De segunda a sexta Beleza? Na Twitch Tem sorteios Tem o Discord Troca uma ideia Joga junto, tá? Então que você tira alguma dúvida Só que lá Nossas lives a partir das 18 horas Antes desses horários Sem rerum Que são lives gravadas Com gameplay Com música Sábado e domingo Às vezes tem live Beleza? Mas de segunda a sexta Pode ir lá Se me acha esses horários Na Twitch Falou? Deixa eu ficar aqui no vídeo Até mais Valeu, tchau